Se tem um jogo que é querido por nós brasileiros, esse jogo é Top Gear. Eu tô aqui na minha mão com Top Racer, que é a versão japonesa desse game. Esse aqui é um dos cartuchos mais baratos que tem aqui no Japão. Você vai encontrar ele, Lose, por volta de 1 a 5 dólares. Pra você ver que ele não é muito querido pelos japoneses como é querido por nós brasileiros. Olha só uma curiosidade, meu primeiro Top Gear, ou Top Racer, eu ganhei do feiro. Ele me deu uma fita Lose, eu até postei no Instagram, aliás, se você não me segue, me segue lá, arroba Vitor e Sui. E olha que é difícil o feiro me dar alguma coisa, ele é pão duro, hein? No vídeo de hoje nós vamos saber como que foi a criação e desenvolvimento de Top Gear. Quais as suas inspirações, de verdade, né? Porque tem muitas especulações, mas o que a gente vai falar aqui são coisas reais, ditas pelos próprios desenvolvedores. Vamos tentar responder o porquê que o jogo é tão querido e amado aí no Brasil. Vamos falar a repercussão do jogo no mundo todo, dizer qual foi o legado que esse jogo nos deixou. E falar um pouquinho desse jogo aqui, ó, que eu sei, merece um vídeo próprio. Top Gear 2. Esse sim é querido por nós, hein? E é claro, a gente não pode deixar de falar da trilha sonora de Barry Lynch. É tudo isso no vídeo de hoje, de como que foi a criação e desenvolvimento de Top Gear. Então, bora! O surgimento da franquia e a identificação no Brasil É relativamente comum que algumas criações de países específicos passem a ser admiradas ou até apropriadas por outras nações. Muito por esses lugares já possuírem uma paixão prévia pela coisa ou viverem em algum momento intenso relativo àquela situação. Isso acontece nas mais variadas áreas, desde a vertente dos esportes até no campo do entretenimento. Nos videogames, um desses casos mais expressivos e marcantes acontece no início dos anos de 1990, com Top Gear. Um jogo de corrida que chegou nas terras canarinhas justamente na época em que o piloto automobilístico Ayrton Senna vivia um de seus melhores momentos na Fórmula 1. E do mesmo modo, a nação brasileira estava numa relação de amor com a modalidade. Top Gear ou Top Racer, como é conhecido aqui no Japão, foi lançado em 1992 para a Super Nintendo pela soft house britânica Gremlin Graphics. E publicado pela Kenko, junto com a Shedfield, uma experiente desenvolvedora no mercado por já ter feito games no estilo para computadores. Como o europeu GX Spectrum, o americano Comodori e o Atari ST, uma linha de PCs feita pela Atari, que nos anos 70, foi a maior marca do mercado de jogos eletrônicos. Tanto que a Shedfield foi responsável por publicar Lotus Spirit Turbo Challenge, em 1990, que saiu para esses computadores já citados. Iniciando assim a franquia Lotus, principal fonte de inspiração para Top Gear. E aqui abro um adendo, sobre o jogo ter sido feito por uma empresa inglesa. Explicando dessa forma o motivo da palavra Top, que naquela época havia uma mania na Inglaterra de chamar qualquer coisa boa, ou considerada a melhor, de Top. Algo que também ocorreu no Brasil anos depois. O desenvolvimento Muita gente, aliás, diz que, na verdade, Top Gear tomou como referência a Red Racer, que saiu pela Square em 1987, e possuía um visual semelhante. Só que o próprio criador e programador de Top Gear, Rich Brennan, afirma categoricamente que não. Citando que, além de Lotus, outros três games que, na sua maneira, foram de fato fundamentais para o desenvolvimento de Top Racer. Que são eles? Polyposition, um jogo de Fórmula 1 bem colorido e visualmente à frente de seu tempo. Desenvolvido pela Atari, em parceria com a Nanko, em 1982. Pit Stop, da Epix, lançado em 1983. Pois, mesmo sendo mais simples que o próprio Polyposition, possuía a mecânica de ter que parar nos boxes para abastecer e trocar os pneus do carro. E Out Run, clássico da Sega, que saiu em 1986 e trazia uma sensação de velocidade inédita aos games. Isso até aquele momento. E se formos analisar Top Gear, veremos que todas essas características são muito presentes em todos os jogos da franquia. Segundo o próprio Rich Brennan, o desenvolvimento de Top Gear demorou cerca de 3 a 5 meses para ser concluído. Vide que a ideia do jogo e alguns dos seus conceitos já estavam sendo pensados há cerca de 2 anos. Mesmo antes do lançamento de Lotus. E se engana quem pensa que devido a toda a experiência que tinham nos consoles antigos e da já falada franquia Lotus. A Gremlin faria Top Gear de maneira tranquila, por ser considerado mais simples. Brennan afirma que houveram muitos momentos difíceis no processo de desenvolvimento do game. Com gente virando à noite, produzindo e dormindo nas próprias bancadas de trabalho. Rich Brennan relembra que na época vivia ansioso e fumava muito. Até mesmo dentro do próprio escritório. Dividindo aquela fumaça com os companheiros não fumantes. Fala que haviam cinzeiros espalhados por todo o lugar. Até mesmo perto dos computadores. Onde essa fuligem era tão constante que as máquinas ficaram com uma cor toda amarelada. Algo difícil de se imaginar nos dias de hoje. O processo ficou ainda mais complicado quando resolveram fazer tudo sozinhos. Pois mesmo a Nintendo disponibilizando seus novos kits de desenvolvimento para o atual console. Os programadores da Gremlin meio que ignoraram tudo. E fizeram Top Gear através do seu próprio kit. Que já possuía desde o primeiro Nintendo. Até porque do mesmo modo que havia um kit básico para o Super Nintendo. Console que segundo Brennan era uma grande máquina para projetos maiores. Ao mesmo tempo tinha-se pouquíssima informação a respeito dos dados técnicos do console. Tanto que no meio do desenvolvimento de Top Gear. Rich Brennan notou que o uso da chamada memória ROM. Responsável por armazenar os dados do game. E fazer a leitura rápida das informações. Quanto maior fosse o tamanho desses documentos. Afetava o custo de produção dos cartuchos. Ao ponto que Brennan chegou a fazer uma correção. Para encapsular as faixas das pistas. Mas devido ao custo de produção. E a necessidade de mais armazenamento. Essa modificação não foi incluída na ROM lançada oficialmente. Outro caso que também gerou conflito no processo de criação do jogo. Foi em relação a um dos pontos mais elogiados em Top Gear. A marcante e espetacular trilha sonora. Os programadores precisavam entregar rapidamente o produto. E careciam de alguém que fizesse os temas musicais do jogo. Dentro de uma semana. Para essa missão chamaram Barry Lynch. Um compositor já conhecido dentro da Gameron Graphics. Por ter feito a trilha sonora dos jogos da série Lotus Challenge. Já comentado aqui. A equipe então chegou a ele. E deu o ultimato. Que precisavam de uma trilha pronta. Dentro de no máximo 7 dias. Barry Lynch diz que nunca havia trabalhado com Super Nintendo. E quando pegou o manual para desenvolver a trilha sonora no console. A coisa estava toda em chinês. Idioma do qual não entendi absolutamente nada. Dessa maneira com a ajuda de Hiroyuki Matsuno. Da Kenko. Que desenvolveu os códigos e efeitos das músicas. Os primeiros dias de trabalho de Lynch. Foi apenas desvendando e modificando os códigos fonte do console. Nesse curto período. O maestro criou simplesmente. O tema mais marcante de toda a franquia. A animalesca Mad Racer. Sim. Aquela canção que abre a primeira fase de Top Gear. E deixa o jogador no clima necessário para a corrida. Mas restavam apenas 3 dias para o trabalho ser entregue. E não havia mais tempo para outras criações mais complexas. Barry Lynch decidiu então. Reunir alguns dos temas já feitos em Lotus. Adicionar alguns arranjos. Inseriu remixes. E utilizou as faixas em Top Gear. Honestamente. Tudo ficou honesto e condizente com a proposta do game. Tanto que ainda hoje. Barry Lynch é celebrado por esse trabalho. O funcionamento do jogo. A respeito do jogo em si. Existiam 8 países em Top Gear para competição. Sendo 4 percursos por nação. Para conseguir avançar na próxima fase. O competidor teria que chegar ao menos entre os 5 primeiros. Com isso. Ganhavam também os clássicos Passwords. As senhas de acesso. Pois caso perdessem. Poderiam continuar de onde parou. Cada carro antes da largada. Possuía 3 turbos. Que se adicionados durante a corrida. Aumentaria bastante a sua velocidade. Caso o jogador não controlasse bem o seu possante. Batesse muito. Ou acelerasse sem nunca frear. Precisaria parar num pit stop. Para restaurar o veículo. Outra curiosidade. Era a visão de tela. Que independente do jogador estar sozinho. Ou em dupla. Teria uma visão dividida. Por exemplo. Caso você jogasse com um amigo do Player 2. Ele controlaria o carro de baixo. E você o de cima. Caso estivesse jogando sozinho. Você veria um carro controlado pelo computador. Na tela do Player 2. Por sinal. Apenas 4 carros podiam ser escolhidos. Para competir em Top Gear. Onde as cores. Azul, vermelho, branco e magenta. Definiam suas características. Onde um era mais rápido. Mas tinha uma aceleração ruim. Outro mais lento. Mas possuía um ritmo melhor. E isso acontecia de acordo com o carro escolhido. Dentro do contexto de jogabilidade. Além dos níveis de dificuldade. Que variavam entre amador. Profissional e campeão. Que quanto maior tornavam os carros mais rápidos e agressivos. Existia também a possibilidade de escolher. Controlar os carros entre câmbio manual e automático. Ou seja. Mesmo no longínquo ano de 1992. Top Gear já trazia conceitos. Que seriam a base. De muitos jogos de corrida até hoje. A recepção do público e da crítica. Logo em seu lançamento. Top Gear teve uma recepção variada. Por parte da crítica especializada. Que de maneira geral. Elogiavam a sensação de velocidade. Criada pelo jogo. E até comparavam com o F-Zero. Outro excelente jogo de corrida. Que fez muito sucesso no Super Nintendo. Bem como enalteciam a trilha sonora. Que segundo os analistas. Fazia o jogador esquecer os demais problemas. E ficar empolgado. Apenas com as corridas em si. Além de vários efeitos sonoros. Parecerem realistas. Por outro lado. Era consenso que os gráficos. Estavam muito abaixo do padrão atual. Dos jogos de corrida. Além dos designs dos carros. E das pistas. Parecerem idênticos. Com alguns canais de imprensa. Chegando ao ponto. De chamar a campanha de entediante. Veja só. O público estrangeiro. De maneira geral. Também se dividia entre esses dois extremos. Já no Brasil. Foi diferente. Pois desde a crítica das revistas especializadas. Até os jogadores mais casuais. Amaram o que viram em Top Gear. O próprio Richie Brennan. O já mencionado criador do game. Diz que fora os brasileiros. Raramente encontra pessoas. Que lembram de Top Gear. De fato. Onde você fosse nos playtimes. E locadoras. No início dos anos 90. Se via gente jogando. Principalmente dois games. O habitual futebol. International Superstar Soccer. Ou Top Gear. Só para vocês terem uma ideia. Numa votação feita pela TechTudo no Brasil. A trilha sonora de Top Gear. Ficou entre as mais marcantes do mundo dos games. Dando margem para covers de várias bandas. Reutilizações em outras produções. Além de servir como toque de celular. Para fãs nostálgicos da franquia. Continuações e legado. E mesmo com o sucesso relativo fora do Brasil. Top Gear se tornou uma série de games muito prolixa. E foi capaz de gerar diversas sequências. Ainda no Super Nintendo. Tivemos a continuação Top Gear 2. De 1983. Que era mais semelhante aos jogos de corrida mais modernos. Isso na época é lógico. Onde você poderia ir melhorando seu carro. De acordo com o dinheiro que ganhava ao vencer as corridas. Top Gear 3000. Que saiu em 1995. Trazia gráficos bem avançados para o console da Nintendo. Já que o cartucho em si possuía um hardware diferente. Que simulava pistas em 3D. E com o passar dos anos. Outros jogos da franquia. Saíram para o console de 64-bit da Nintendo. O Nintendo 64. Que tinha mais poder gráfico. E possibilitava uma maior variedade de estilos. Só ver Top Gear Rally de 1997. Top Gear Overdrive de 1998. Top Gear Rally 2 de 1999. E Top Gear Hyperbike de 2000. E se engana quem pensa que Top Gear parou por aí. Pois como já mencionamos. O amor dos brasileiros pela obra. Transcende além de apenas só admirar. Isto porque. Além de vários fangames. E remasters criados pelos brazucas. Em 2018. Chegou ao mundo Horizon Chase. A maior declaração de amor. Feita a Top Gear. O jogo foi desenvolvido pelo estúdio Aquarius. Localizado no estado do Rio Grande do Sul. Na região sul do Brasil. Assumidamente baseado em Top Gear. Tanto visualmente. Quanto em sua jogabilidade. Os programadores fizeram tudo. E conseguiram trazer Barry Lynch. O compositor original de Top Gear. Para criar a trilha sonora de Horizon Chase. Lynch só não concebeu novos temas. Como também pegou outras músicas dos antigos Top Gear. E retrabalhou no game. Diferente do que muitos achavam. Que o jogo só faria sucesso no Brasil. Horizon Chase saiu primeiramente nos mobiles. Em sua versão Horizon Chase World Tour. A obra foi lançada para vários consoles. Sendo igualmente bem recebida pelo público estrangeiro. Mas independente da aclamação da franquia lá fora. Top Gear é um dos jogos que ficará para sempre. Marcado no imaginário do jogador de videogames. Pelo menos no Brasil. Pois é impossível não se emocionar ao ouvir os primeiros acordes de Mad Racer. O tema musical que está entranhado nas memórias afetivas de quem viveu de perto aquele período. Sendo mais um daqueles jogos imortais e memoráveis que jamais será esquecido. Top Gear Mas eu quero saber de você. Quais as suas lembranças com Top Gear? Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Diz aí nos comentários. Qual a cor do carrinho de Top Gear que você escolhia. Eu não sei de vocês. Mas eu preferi o branco. Mas tinha o vermelho, o azul e o magenta. Além do branco. Me fala aí nos comentários qual que você gostava mais. Ah! E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.